Seca Kama Com o aumento das tensões envolvendo Rússia e China, os Estados Unidos estão prontos para defender seus aliados. Com o aumento das tensões ao redor do mundo, e com os Estados Unidos pressionados a se envolverem mais, nos países pró-ocidente, como na Ucrânia, Israel, e a ilha de Taiwan, as forças armadas dos Estados Unidos estão preparadas para defender seus aliados, em caso de guerra. Apesar do alívio das tensões, envolvendo a Ucrânia, e a Rússia, no leste europeu, ninguém pode prever o futuro, e, se daqui a alguns meses as coisas começarem a sair do controle, novamente os países pró-ocidente irão pedir pela ajuda dos Estados Unidos. Na Ásia Pacífico, as forças armadas da China irão realizar uma série de exercícios militares nos próximos meses, que colocam em risco a segurança dos países da região, principalmente a ilha de Taiwan. Afinal, se Pequim quisesse, já teria empreendido ações militares contra a ilha. No Oriente Médio, as coisas podem sair rapidamente do controle, entre Israel, e o Irã, com especialistas militares afirmando que uma guerra na região, envolvendo os dois países, pode acontecer a qualquer momento. Principalmente se Israel não concordar com o novo acordo nuclear entre o Irã, e as potências ocidentais. Tendo isso em mente, se uma guerra acontecer, em várias frentes ao mesmo tempo, as forças armadas dos Estados Unidos conseguiriam defender seus aliados? A resposta é sim, desde que a segurança nacional dos Estados Unidos não seja ameaçada. Em resumo, os Estados Unidos estão priorizando a segurança nacional em suas decisões de recursos e orçamentos. As forças armadas dos Estados Unidos estão no caminho do sucesso na modernização de seus equipamentos militares, processos, e capacidades, para manter uma vantagem competitiva sobre seus principais adversários. Aliência Lisboa